Olá, sejam todos bem-vindos ao canal informativo Raças Bovinas. Nesse vídeo você terá as informações detalhadas do reprodutor campeão. E já te peço um joinha para a gente começar. Deixe o seu pedido de vídeo nos comentários e compartilhe se você puder. Te convido a inscrever-se e ativar o sininho das notificações para receber vídeos diários às 18 horas. Campeão Iggy Octane JCRF Nasceu no dia 11 de maio de 2018 Registro 4159 BF Composição racial 3 quartos holandês Mais 1 quarto G By Stantons Iggy Octane Registro Nacional A X 146.448 Holandês puro de origem Reprodutor top para leite Está com um PTA de 1.142 libras E um TPI em 2.127 libras Com mais de 17.520 filhas avaliadas Em mais de 5.900 fazendas A mãe é a 1450 espelho JCRF Registro 0848R Composição racial Meio sangue holandês Mais meio sangue G Vaca que teve lactação máxima de 9.574 quilos de leite em 342 dias Em uma lactação vitalícia Ou seja, em toda sua vida Foi de 66.457 quilos Somados em 2.391 dias Campeão é de criação do José Coelho da Rocha Fazenda Riacho dos Porcos De Morro da Garça Estado de Minas Gerais Brasil E de propriedade em conjunto com a CRV Lagoa Reprodutor de pelagem preta na sua maioria Com ótima abertura entre peito Boa capacidade respiratória e digestiva Perfil de crânio retilíneo Fronte larga Com uma rafa um pouco alongada Pescoço forte Com bons ligamentos Aguenta firme Se ainda gosta Apresenta também Linha de dorso lombar plana Garupa nivelada ao dorso Sendo larga e de bom comprimento Excelente perímetro torácico Costelas bem separadas e longas Flancos ou vazio profundo Aparelho reprodutivo curto Bem corrigido O seu pedigree é composto por grandes animais da raça holandesa Destacados em todo o mundo Pelas altas produções E um toque do gireleiteiro brasileiro Campeão Está com um GPTA leite De 1436 quilos E 75% de curáceo De acordo com a sua genética E segue em teste de progênia Pela Embrapa e a Associação do Girolando Com previsão de resultado para 2027 É genotipado A1A2 para beta caseína Código da proteína do leite Que nesse caso indica Está intermediário para redução a alergias Com maior tempo de digestão no organismo Grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí